O senhor merece um escraxo nacional, o senhor é um computador de menores, um aliciador da juventude, adentra o ambiente escolar para fazer politicaria da pior espécie, da pior espécie. E a senhora também, a senhora também é professora sindicalista, a senhora é professora comunista, a senhora é professora ou é a viciadora de menores? A senhora é da CUT? É o braço do PT? Hã? É o braço do PT que a senhora é? Ih, vamos seguir, né? O pau vai tomar. É o braço do PT. O pau vai tomar ali, mano. É o braço do PT. Mostra aí o braço do PT. Mostra aí o braço do PT. Mostra aí o braço do PT, a bata da reformadora. Está vendo? CUT. CUT, a mão do Lula, tá? Os seus amigos, os seus alunos, os seus colegas estão na mão do Lula, fazendo serviços sujos para o Lula, ocupando escolas, para a polícia ir lá, machucar um de vocês. Depois que vocês foram, receberam palestras, doutrinando e soltam as ruas. Cadê os pais de vocês? Os pais estão sabendo disso? Não! Os pais não sabem disso? Os pais trouxeram vocês para as escolas, para a sala de aula. Onde estão os alunos? Em sala de aula? Não! Não estão aprendendo matérias na sala de aula. Estão na rua como massa de manobra! Massa de manobra! Idiotas úteis! Inocentes! Eu quero justiça!